E eu vou mostrar pra vocês agora o que que eu tô fazendo e que não sabe como refogar. Nós ganhamos as três cadeiras, ela falou que a gente poderia trazer, e aí aqui tem um molinete novo, ó. Aí veio esse organizador aqui também, ó, gente. Veio esse kit de facas, ó, são várias. Bom dia! Gente, estamos aqui no outro dia, e a gente já acordou bem cedinho hoje, era sete horas, a gente já tava de pé, já organizamos a casa. E eu vou colocar agora essa cortina aqui, ó. Vou colocar aqui só pra ver como fica, pra ver se eu vou gostar, que eu queria colocar uma de cada lado, pra ver se combina. Se não combina, eu tiro, e vou colocar lá no quarto da avó. Vamos ver o que que eu vou fazer ainda, não tenho muita certeza, mas vou deixar vocês aqui acompanhando, então, no que a gente vai fazer. E o Alex, enquanto eu vou colocando a cortina, ele vai passando o Vecchio aqui na casa rapidinho. E aí E aí E aí, pessoal, eu gostei, hein? Achei que ficou legal, achei que deu um toque aqui pra sala. Aí tem mais duas aí, não sei se eu coloco ali ou se eu coloco lá no quarto da avó. Gostei, né? Ficou legal? Não, não. Ainda tem mais duas, acho que eu vou botar uma de cada lado ainda, só pra dar um detalhe. Pra encher mais? É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, então é isso, ó. Vai ficar aí por enquanto, desse jeitinho. E agora eu vou dar uma organizada aqui. O Alex tá terminando de passar pano aqui na casa e eu vou passar o... Quer dizer, ele tá passando o VEC e vou passar o pano. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, nós vamos ter que voltar com as banquetas antigas porque essa cinza ficou muito alta. Então a gente... Bota lá no quarto da avó depois pra gente... Deixa eu ver a diferença. Ó, olha aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Olha a diferença de altura. E essa daqui eu ainda acho mais alta que a outra. Vamos pegar outra pra gente. Olha a diferença de altura. Então não dá. Essa daqui é linda, mas não pra esse uso aqui. Mas a gente vai deixar elas guardadas aqui por enquanto. Quando vier visita, assim a gente deixa tudo espalhado aí porque daí a gente não come na ilha. A gente fica só bebendo, conversando, tipo petisco, essas coisas. Então não atrapalha. Mas pro dia a dia não dá. Só que a Larissa achou três cadeiras, mais ou menos desse tamanho, todas de madeira. E aí ela levou pra casa e deixou lá na casa dela. Hoje a gente vai lá buscar e nós vamos tentar dar uma reformada pra ver se fica do mesmo tom dessas. Se ficar, a gente vai fazer uma mudança, assim. De vez em quando usa uma, de vez em quando usa outra, sabe? Vamos ver se vai dar certo. E qualquer coisa a gente anuncia pra vender. Porque não dá pra desperdiçar, né gente? Essas cadeiras é caras. E é isso. Seguimos aqui com a limpeza que daqui a pouco eu vou receber visita. A Adeline tá passando aqui. Ela tá voltando de Atlanta, então ela vai passar aqui em casa daqui a pouquinho. Tô assando um pão de queijo aí bem gostoso pra ela tomar um café da manhã. E a gente tá correndo pra deixar a casa organizada porque a gente tem bastante coisa pra fazer hoje ainda. E aí eu vou mostrando pra vocês o decorrer do dia. Olá pessoal! Hoje estou aqui fora, aqui, debaixo dessa árvore. Um dia ensolarado aqui, né? Estou aqui com a nossa cama, ó. Essa cama aqui que a gente achou no lixo, né? Da vizinhança aí, umas semanas atrás. Então hoje eu vou começar a lixar ela e vou pintar. Provavelmente eu acho que a gente vai colocar lá no nosso quarto. Que a gente vai fazer uma mudança lá. Então eu vou começar a lixar essa cama. E vou pintar ela. Vamos ver como é que ela vai ficar. Se vai ficar do jeito que a gente gosta. Vocês vão acompanhar aí a reforma dessa cama aí junto comigo. Então aqui já tem uma parte dela, ó. Que tá um pouco machucadinho. Eu vou lixar aqui, passar uma massinha, dar uma preenchida. Deixa tudo bonitinho. Então aqui é uma parte. Ali é a cabeceira. E lá é as ruas laterais. Hoje eu vou lixar aqui fora. Tá uma sombrinha bem gostosa aqui. Hoje o tempo tá bom. Então eu vou fazer esse trabalho aqui mesmo. Fazer aqui, que daí não vai poeira lá pra piscina. E também lá na frente não faz muita sujeira, né. Então aqui atrás, como tem grama aqui, o pó vai pra grama. Depois, mais tarde eu molho a grama. Então a poeira vai embora. E é isso aí. Vamos começar então. Vamos deixar essa cama aí bonitona. Pra colocar no nosso quarto. Então vamos começar os trabalhos. Então eu vou começar lixando ela. Vou usar a lixa a 220. E eu vou tirar um pouco do... Porque eu não vou lixar tanto ela, sabe. Não vai precisar tirar toda a pintura. Porque eu vou pintar de uma cor escura. Então é só pra tinta aderir aqui mesmo. Tinta aderir aqui mesmo. Tinta aderir aqui mesmo. Tinta aderir aqui mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então eu já vou passar um prime nela, já vou deixar ela pronta para receber a pintura, daí eu vou passar o prime e vou deixar ela descansando, enquanto isso eu vou lixando a outra parte e aí depois quando eu for pintar eu pinto tudo uma vez só, né? Então eu já vou passar o prime aqui em alguns lugares. É um prime cinza que já é mais escuro para ficar da cor do que a gente vai pintar depois. Tchau. Então essa peça aqui já está pronta para receber a pintura. Já está lixadinha, já passei o prime. Eu passo o prime aqui, onde eu não lixei nessas voltinhas, que daí a tinta quando for pintar adere bem, sabe? Então onde não dá para lixar, eu passo o prime e fica bom. Então aqui eu já dei uma passadinha também, só uma passada por cima, só para a tinta aderir depois. Se eu não gasto muito o prime e aí dura para... Eu tenho o suficiente para pintar outra peça depois, né? Economizar sempre é bom. É verdade. E vai ficar bom. Depois a pintura aqui fica show de bola. Então essa peça já está pronta, agora eu vou para outra. Fazer o mesmo esquema, lixar, passar o prime para depois pintar. Tchau. 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 Gente, estava com Adeline aqui, estava com visita até agora. E olha só a quantidade de coisa que ela trouxe para mim. Se você não assistiu ainda, ela estava em Atlanta e ela fez um vídeo achando muita coisa. O carro dela está abarrotado de coisa. Ela me deu tudo isso e falou que ainda tem mais que ela vai me dar depois que ela chegar na casa dela porque está por baixo lá no carro. Mas olha isso, gente. Ela achou num dano esse tempo. Olha, vou mostrar para vocês. Começamos com este tapete aqui, que é o estilo que eu gosto. Ela falou, na hora que eu vi, eu lembrei de você, da Tommy Bahamas. Não sei se tem o preço aqui. Não tem, eles tiraram. Mas olha, está novinho. Então eu vou colocar este daqui lá no meu banheiro. Ela trouxe também, gente, uma almofada dessas daqui para a gente colocar nas cadeiras. Mas só conseguiu uma porque a outra eles cortaram tudo, então ela não conseguiu trazer. Mas, ó, fechadinho. Eu vou guardar aqui porque vai que a gente acha mais alguma cadeira, já podemos usar. É esse edredom aqui, gente. Edredom Queen. Ó, é... King. King, ó. Dá para a minha cama. Vou jogando no chão porque eu vou lavar, tá? Veio o edredom com as duas capas, ó. Já vou lá na máquina, já vou colocar para lavar e depois eu monto na minha cama um dia desses para mostrar para vocês. E olha só o tamanho, gente, deste edredom. Olha isso, enorme. Olha aqui, ele custava 70 dólares. Ó, deixa eu mostrar aqui o preço que eu acabei de arrancar. Ó, ele custava 70 dólares. Então, tem aqui. Ela trouxe um para cada um. Um para mim, um para a Ana e um para a Gi. Ó, então esse é o meu. Vou mostrar os tapetes agora. Olha que lindo esse tapete aqui de banheiro. Só que só tem um, ela não achou o outro. Esse aqui custava 15 dólares. Aí ela trouxe esse verde aqui, ó, para o banheiro da Ana, que a Ana gosta de verde, vocês sabem? Ó, tem um joguinho. Vamos ver quanto que custava esse aqui. 12 dólares. Eu acho que vinha... Não, gente, é 12 dólares cada um, ó. Cada um tem a sua etiqueta. Ó, 12 dólares mais 12 dólares. Esse daqui, na verdade, eu acho que dá para pôr no meu banheiro, porque eu tenho um outro que é verde. Ah, aqui tem um do pequenininho, vamos ver. O pequenininho estava 10 dólares. Ó, então dá para fazer aqui, dá para mim colocar na frente da banheira, no vaso. Esses paninhos aqui, ó, eu não costumo usar. Aqui eles usam esses paninhos aqui, gente, ó, R$7,99 o kit. Eles costumam usar para tomar banho, como se fosse aquela bucha que a gente usa, bucha vegetal, sabe? Para tomar banho e lavar o corpo. Eles usam esse tipo de paninho aqui. Eu não uso, não... para esse tipo de coisa, né? Para tomar banho. Mas dá para a gente usar como paninho de pia, sabe? Pano de pia mesmo, para você secar, fazer paninho de louça. Ó, louça não, né? Para limpar a pia mesmo. Então já vou deixar aqui que eu vou colocar para lavar. Temos mais tapete, ó. Esse daqui custava 15 dólares. Ó, tem etiqueta aqui, 15 dólares. Uma toalha de banho, ó, dentro do saco ainda, 10 dólares. Ó, como pode, né, gente? Jogar tudo no lixo ao invés deles fazer uma promoção e vender mais barato na loja. Ó, aqui são duas toalhinhas de rosto, ó, R$12,99. É troca de coleção, tá, gente? Tá chegando... Isso daqui são peças do inverno. Então tá chegando as peças agora do verão, que são mais coloridas. Então eles pegam ao invés de guardar ou fazer uma promoção e vender mais barato, eles jogam no lixo. É... Essa cúpulazinha aqui de abajur, ó, que eu achei linda. Só não tem um abajur desse tamanho para poder colocar ela. Ah, a verdade é que eu tenho um ali, mas ele é pequeno. Vamos ver quanto que é. Quanto que ele custava? Gente, R$70. Deixa eu tentar tirar aqui para mostrar para vocês. Olha aqui. Olha aqui o preço. Ó, R$70. Tá vendo? Tá novinho, ó. Aí você só encaixa. Eu vou ver se cabe no... No que eu tenho aí. Aí esse daqui, ó, ela trouxe também. Ele tava cortado, ó. Eles passaram a navalha nessa parte todinha. Mas eu costurei, né, gente? Costurei. Vou colocar para lavar também. Ó. E aí vou colocar lá no quarto da Gigi. Ó. Parece que não dá para ver. Olha só, gente. Grandão, tá vendo? Aí joga umas almofadas por cima, ó. Não dá nem para ver. Esse edredom aqui, ele veio com duas almofadinhas, ó. A branca e a cinza. E... Esse aqui ela trouxe também. E eu vou colocar no quarto da Ana. Vou dar para a Ana. Acho que esse daqui é... Que ninguém, gente. Olha o tamanho das coisas. Que ele é floral, assim, nesse tom de verde. Como o quarto da Ana é todo puxado para o verde. Então, ó. Eu já tinha separado uns tapetes aqui nesse tom de verde para o banheiro da Ana, ó. Esse daqui para botar na frente do box. E esse daqui para ela colocar na frente do vaso. Olha que lindo. E aí veio mais esses três aqui, que são tapetinhos pequenininhos, ó. Para botar na frente da banheira. E esse daqui custava 10 dólares, ó. Então, nós temos só aqui, ó. 30 dólares. São três. 30 dólares só aqui. E mais esse tom de verde aqui, eu achei lindo. Deixa eu botar de pertinho. Porque como a gente está com o tempo mudando. Está oscilando. Talvez vocês não consigam ver a cor direito. Olha só que lindo. Gente, maravilhoso, né? Tem um montão de roupa para lavar agora, ó. E aí aqui... É o edredom da Ana, ó. O da Ana não está cortado. Nem o da Ana, nem o meu. Só o cinza que está cortado, que eu ia colocar no guardaginho. Olha só. Lindo, né? Aí eu já vou lá, vou colocar lavar para fazer surpresa. Quando a Ana e a gente chegar em casa, vai ter o edredom em cima da cama. Já vou colocar... Ah, e veio as capas também, ó. Do da Giovana também, ó. Está vendo? Vou colocar individual, um por vez para lavar. E aí eu vou arrumar as camas e depois eu mostro para vocês, então, como que vai ficar. Já vou lá, que é para não perder tempo e já deixar tudo isso daqui pronto para a hora que ela chegar em casa. É, eu tenho uma hora... Eu tenho duas horas para lavar tudo e deixar tudo pronto para até a hora delas chegarem da escola. E é isso, pessoal. Esses foram os recebidos aí do lixo, do lixo luxo, que vocês já conhecem, ó. E se você ainda não assistiu o vídeo da Adeline, vai lá assistir para você ver no dia que ela encontrou isso daqui, o tanto de coisa que ela achou. E depois eles começaram a rasgar e cortar tudo, então ela não conseguiu mais pegar. Mas o que se salvou aqui, a gente vai fazer bom uso com certeza. Olá! Aparecendo por aqui com o Deus grego. O que você está fazendo, Deus grego? Estou aqui na pintura já. Ou a gente está ganhando roupa, ou ganhando móveis, ou a gente está pintando móveis, né? Ou a gente está reformando. Ou a gente está reformando. Meu Deus, nossa vida está assim agora, hein? Entre de picles e limpeza, pausa para reformas. Pois é, assim estamos. Enquanto descansamos, a gente reforma móvelzinho de boa. É. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês viram aí que o Alex estava lixando aqui, né? Ele já começou a pintar. Eu estava terminando de gravar um vídeo lá para vocês, então eu não consegui participar. E pá, mas foi muito rápido, hein menino? Você fez em tempo recorde esse, né? É porque cama é rapidão, né? Não tem muitos detalhes. É, não tem muita coisa para... É, essa cama, né? Porque tem umas camas que tem um monte de detalhe. Essa cama não temos detalhe nenhum. Então deixa eu virar aqui para poder mostrar. Porque é mais difícil essas voltinhas aqui, mas eu nem lixei, eu só passei prime, sabe? Uhum. E aí ficou bom. Aí ficou certo, né? Uhum. Olha só, gente. Nossa, eu amo essa tinta. Meu Deus, ela tem um cheiro tão maravilhoso. E aí, ó, eu sei, agora a gente está no cinza. Eu sei que todo mundo vai falar assim, agora só estão pintando dessa cor. É até acabar a lata de tinta. Até acabar a tinta. Daí eu acho que a gente vai lá e compra mais um. Vamos pintar a casa dessa cor? Eu não sei se vai dar para chegar a pintar a cama dessa. Acho que vai dar para pintar a cama. A outra parte, você disse? É. Ah, se não der, tem que ir lá comprar, porque vai fazer o quê, né? Então tá. E olha, gente. Essa aqui já está pronta. Você contou mais ou menos para o pessoal o que a gente quer fazer? Então, gente, decidimos que a gente vai dar uma diferenciada lá no nosso quarto. A gente quer fazer um projetinho ali. Então, a gente achou essa cama e quando eu vi a cama, eu já estava querendo trocar de cama, porque a minha cama é muito altona e eu não queria tão alta assim. Eu queria uma cama um pouco mais baixa e, por coincidente, vocês viram aí que naquele dia que a gente saiu para fazer o vídeo de lixo, nós encontramos duas e eu achei essa daqui que eu queria colocar no quarto da Ana, mas ela é uma cama king e o quarto da Ana não tem como colocar uma cama king, só queen. Aí eu resolvi e falei para o Alex, vamos testar. A gente pinta, coloca lá no quarto. Se a gente não gostar, a gente volta para a cama antiga, mas vamos fazer o teste, né? Então, ele está aqui pintando. Aí a gente vai dar uma organizada, uma reformada lá. Quero fazer um painelzinho lá na parede. Vamos ver se vai dar certo. A gente vai mostrando e acompanhando tudo aqui com vocês. Eu vou ver se eu compro, vocês me indicaram aí. Já faz tempo que eu quero um painel ripado, né, gente? E aí a madeira está muito cara aqui. Não tem como fazer com madeira. Então, eu achei o papel de parede que vocês me indicaram, que vendia no Amazon. E eu vou fazer a compra agora dele para esperar chegar. Vamos ver se vai ficar legal. Se ele for de uma qualidade boa, a gente vai colocar lá no nosso quarto. E o Alex vai fazer um projeto top, né, amor? Para a gente colocar lá. E aí a gente vai mostrando para vocês todo o passo a passo que nós vamos ter que fazer aí para arrumar esse painel, tá bom? E agora é isso. Ele vai pintar aqui. Eu vou ajudar ele. Você quer que eu te ajude? Quer, né? Porque ele sempre fala que não quer que eu ajude. Ah, não. Queria ajudar a pintar. Não pintar não, porque vai estragar muito o pincel e rolo. Viu, gente? É assim, pincel e rolo. Então, ele quer fazer. Deixa eu colocar vocês aqui para vocês acompanhar. A gente resolveu hoje pintar desse lado aqui, porque a sombra é fresquinho e daí não faz tanta bagunça lá na frente. Vamos começar a pintar aqui atrás. É bem melhor, né? Nossa, muito melhor pintar aqui. Ah, gente, sei que vocês vão falar. Eu vi no outro vídeo vocês perguntando por que a minha cara estava tão inchada. Gente, eu estou com retenção de líquido. Olha só isso. Então, meu rosto, ó, está muito, muito inchado, mas eu estou fazendo drenagem. Espero que resolva. Estou tomando bastante água também. Espero que já, já resolva. Hoje eu vou fazer um chá de... Ai, como é que é? De hibisco, porque dizem que hibisco também resolve bastante, né? Para a gente desinchar. Mas eu vou ali porque o Alex já está ansioso. Daqui a pouco ele derruba a cama. Eu estava pegando something. Viu? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. aqui, achei bem bonita, ó, tem umas flores e ficou, ó, daí eu botei a fronha aqui, tá vendo? Ó o travesseiro com fronha e combinou aí com os ursinhos dela e ela já chegou em casa, elas já viram, já adoraram e ainda falta colocar aqueles negócios que a Ana vai colocar acho que desse lado aqui, o Alex vai pegar os preguinhos, né, que tem que botar uns preguinhos pra poder colocar e deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês que a Ana fez na aula de cerâmica olha que linda são flores e uma máscara deixa eu segurar assim ó que ela tinha que fazer alguma coisa e ela fez a mascrinha, achei muito bonitinha e é isso, galera, as minhas roupas de cama estão lavando ainda não estão prontas, coloquei pra lavar agora há pouco, coloquei também o tapete já lá no quarto da Ana e aqui eu ainda tenho esses daqui, ó, pra lavar depois acabou depois já tá tudo certo é... a cama já tá pronta, né? já olha, olha gente vocês pensam que ele não descansa? olha, o pintor tira folga aqui em casa também vocês só vê a... o pintor sendo escravizado mas o pintor tem a horinha dele de descanso tudo como a lei manda ele faz, é... a cada rolinho que ele passa ele descansa 15 minutos, né amor? então estamos dentro da lei, tá? não se preocupem e é isso, gente agora eu vou ir pra farmácia que eu tenho que pegar remédio eu acabei de comprar os papéis de parede que a gente vai usar pra arrumar lá no quarto então a cama já tá pronta mas eu ainda não vou colocar ela no lugar, tá? porque a gente ainda quer fazer a parte do painel ali onde vai entrar o painel que a gente quer fazer e aí depois eu mostro pra vocês porque além do painel ainda vai vir uma outra parte que vai em cima ali mas aí eu mostro pra vocês vou mostrando pra vocês no decorrer que as coisas forem andando aí eu vou mostrar melhor pra vocês e aí